Dá-lhe falência pá A reação é só filhos Da puta A luta A luta É feita para animar A malta A luta A luta Mas quando a tarde cai A luta É pá, ô Felécio Pá, ganda barrigada Bem, já não queria assim tão bem Pá, há muito tempo É pá, a tenisca tava muito boa Pá, e as chardinhas Que eu nem tinha mais 15 É pá, mas agora que estamos com a barriga cheia Se calhar íamos fazer mais um bocadinho de luta Então bora, pá Ó Felécio, pá Pois é pá, é uma pouca vergonha Estas casas de fato Onde é só que há montes Que vêm para aqui ver A pouca vergonha que é um fã Porque o fã é uma grande tristeza Ele acha como se mal nestes sítios Porque só as questões E não sei quem que aqui se apanha Sás ai aqui vem Fecha-os tudo Portanto está na altura de depois abrir realmente os olhos Em relação a realmente A pouca vergonha que é um fã Vai Felécio O Cado é uma tristeza O Fado o Fado é uma tristeza O Fado sempre põe a reacção Mas foi que o Fado sempre foi uma coisa reacionária Pá Pronto Felécio para sair mantos de pardões à solta os putos. Vinha a berguilha aberta, pá. Vem aqui os putos. A esfolar-te, pá, os putos. Os putos! Quanto! O que é isso? João Blooper Isso é perfeito As mulheres celtas chegam Você está fazendo isso? O que é isso? Alegre! Eu vou conseguir... Alegre! O que é isso? Falei o falantio! Olha o falantio, pá! Este homem é o falantio da Escócia, pá! É este homem, pá! Na Escócia também há luta, pá! Na Escócia também há luta, pá! Na Escócia também há luta, pá! De abra massa, Jesus! É o falêncio, este homem tem futuro. Qual é que é o problema? E há cenários. A pessoa vê a Fátima forte a se gastar dinheiro. É ou não é? Pois é verdade. E para onde é que vem esse dinheiro? Não é para o poço, para aqueles que mais precisam, para aqueles que menos têm. Dá-lhe falêncio. É negócio e a exploração. É negócio e a exploração. É negócio e a exploração. É da reação de falêncio até sem gás, que coitadinho. É verdade, pá. É para o falêncio. Já que estamos aqui em Fátima, lembrei-me que podíamos acender três velinhas para a Nossa Senhora. Três velinhas, pá? Para quê, pá? Olha, estão-se cansados. Este vento, pá, é uma pouca vergonha. É reacionário. Feijinho. Feijinho. Não! 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 É mesmo! Não! Alô! Pode abrir, vem o Presidente. Estou no matelão. A Cimeira é da vergonha. A Cimeira é da vergonha. A Cimeira sempre foi a reação. A reação negra. Vamos embora agora. Está tudo conforme? A Marisa já está à vossa espera para cantar o funk. Olha para isto. Mais uns. É tudo à nossa custa. Olha bem-vindo. Lá no teu país anda tudo magrinho. Pois é, que é para tu cá andas a passear. É uma pouca vergonha. É só carros que não andam com ninguém. Depois vão querer que haja trânsito nas cidades. Galho Faléncio. A Cimeira é da vergonha. A Cimeira é da vergonha. A Cimeira é sempre foi a reação. É uma pouca vergonha. Lá vem o tendo armado. O cadafe tem o cabelo. Parece um marco-pau. Ele está barulho. O que é que ele está aqui? Que é que ele está aqui? É que ele está aqui? É que ele está aqui e ele está aqui. É que isso é uma desorganização. Porque no fundo eles, pá, dizem-se que são comunistas, pá, mas no fundo lá no partido. É tudo, pá, tudo o que o Deus dará, pá Porque estão sempre a expulsar as camaradas do partido E eu não percebo, pá Não percebo mais, pá, sinceramente, pá Porquê que um gajo vai lá apoiá-los Lá no nosso partido E eles realmente, pá, expulsam-nos do partido Não percebo porquê, pá Alguém percebe porquê que nos expulsaram do partido Ninguém percebe porquê que nos expulsaram do partido Pois é, pá, resumindo ao falâncio, pá O que faz mal não é alta a tensão, pá Então o que é que faz mal, pá? Pois resumindo falâncio, pá O que faz mal não é alta a tensão, pá Então o que é que é, pá? O que faz mal é a tensão alta, pá Até o é malucos do riso, mas pronto Viramos para esta câmera Não, primeiro vamos para esta câmera e fazemos assim Pois é, pá, mas resumindo ao falâncio, pá O que faz mal não é alta a tensão, pá Tu queres saber realmente o que é que faz mal? O que é que realmente faz mal, pá? O que faz mal é a tensão alta, pá Pois é, pá, mas resumindo falâncio, pá O que faz mal não é alta a tensão, pá Estes gajos estão-se a rir é do Benfica, pá Pois é, pá, porque viram que nós somos portugueses a sério e que somos do Benfica Porque eu amo Benfica, pá Benfica, pá, vai para a tua terra, pá Sabem lá eles o que é que é uma religião, pá Só bebem preiais, pá, vocês, pá Sempre com bêbados, pá Pois é, pá Sempre com grandes bobadeiras, pá Pois estão, pá Sempre todos os mozantes, pá Aqui na nossa terra, pá Que é uma vergonha, pá Não é, pá Apesar com o Benfica, pá Apesar com o Benfica, pá É uma pouca vergonha Benfica, pá Não é, pá Não é, pá Não me irritem, pá Pescar o Eusébio e vais ver, pá Fazemos sete putas do Gallery, pá, vais ver, pá Que tempo em que acabamos com ele Dragão Dragão Capiná Eroísmo 24 de Agosto Vilhão Treinade Lapa Cagli Micheles Caça da Musca Francos Ramalde Visto Sete Vicas Senhora da Hora Fulto de Coco Crostoias Espalsabe Cristins Verdes Verdiga É o Porto É o Metro Porto É o Metro Porto Que tracosta me faz Que tracosta me faz Mas é uma pouca vergonha isto Aquilo voo é uma pouca vergonha 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 Cagli Amcal Que relação Pois é Camaradas Temos aqui hoje só para lhes avisar Que a luta vai dar realmente um start coético Na vida A luta vai sair da realidade A virtualidade E vai entrar também esse second life Retro Realmente para trazer a voz do povo Pá, a voz daqueles que mais trabalham de menos tem que menos podem, pá Pá, realmente neste mundo por mês que é o Second Life, pá Portanto, dá-lhe de palácio Estamos, estamos, estamos a chegar Estamos, estamos, estamos a chegar Estamos, estamos sempre contra a reação Estamos, estamos a chegar